Outro dia eu peguei ele mexendo com meu bem Eu peguei aquele cavalo no canto do forró Tentilhado, arrumado, malizando um gol Ele não vale nada, ele não valeu de bem Outro dia eu peguei ele mexendo com meu bem Ava mexendo sim, mas não vai mais mexer Se mexer com minha negra que o couro vai comer Eu sou do tempo que vale fio de bigode Eu sou cavalo mágico, comigo ninguém pode Eu sou do tempo que vale fio de bigode Eu sou cavalo mágico, comigo ninguém pode Olhe talarico, olhe talarico Se mexer com minha negra lhe passa no maçarico Olhe talarico, olhe talarico Se mexer com minha negra lhe passa no maçarico Olhe talarico, olhe talarico Se mexer com minha negra lhe passa no maçarico Olhe talarico, olhe talarico Se mexer com minha negra lhe passa no maçarico Tá vendo aquele caba lá no canto do forró Penteado, arrumado, alisando o fogão Ele não vale nada, ele não vale o vinteiro E outro dia eu peguei ele mexendo com meu bem Tá vendo aquele caba lá no canto do forró Penteado, arrumado, alisando o fogão Ele não vale nada, ele não vale o vinteiro E outro dia eu peguei ele mexendo com meu bem Tava mexendo sim, mas não vai mais mexer Se mexer com minha nega, que o curo vai comer Eu sou do tempo que vale o fio de bigode Eu sou cavamacho, comendo ninguém pode Eu sou do tempo que vale o fio de bigode Eu sou cavamacho, comendo ninguém pode Olhe talarico, olhe talarico Se mexer com minha nega, me faço no maçarico Olhe talarico, olhe talarico Se mexer com minha nega, me faço no maçarico Olhe talarico, olhe talarico Se mexer com minha nega lhe faço o maçarico Olha e tala lhe rico! Olhe tala lhe rico Se mexer com minha nega lhe faço o maçarico Ali Tararico, ali Tararico Se mexer com minha amiga le façoye no maçarico Ali Tararico, ali Tararico Se mexer com minha amiga le façoye no maçarico Ali Tararico, ali Tararico Se mexer com minha amiga le façoye no maçarico Você tome cuidado, cava safado Com tanta mulher solteira mexeu pra mim A bomba rocha contra o meu Arr bachelor inom Ali Tararico de mario Muito bem E agora Tchau, tchau.